Nossa, estamos no challenge. Esse tênis tem cheiro de verdade. Não é nada diferente. Pra mim também. E cola comestível? Você vai ser primeiro. Ok. Espero que vou ter sorte. Eu lambi sapato. Então eu tenho sorte. Vou pegar essa faca e vou cortar um pedaço do bolo. Nossa, tão bonito. Como é prazer, vou prová-lo. Gostoso. Maravilhoso. Eu também quero. Nossa, divino. Ups, o quê? Nossa, que horror. Nossa, que legal. Bom apetite. Ih, que coisa. Mas eu tenho aqui um tênis, um só. Esse branco não é nada demais. Mas eu já sei. Eu vou desenhar, colorir com marcadores. Ótima ideia. Importante fazer isso e fazer o preto. Acho que você não vai conseguir. Veremos. Aqui, olha só. Grace. Meu tênis perfeito. Isso não é aquele bolo. Que comeu e acabou. Você acha que é difícil, olha só. E daí? Ok, pega um pedaço e não fique triste. Obrigado. Minha nossa, isso é um peixe. Que horror. Não parece que é um pôr de cebolo. Sim, mas eu espero que é algo gostoso. Nossa, que horror. Hum, tão fedorento. Quentin, olha só. Vamos trocar. Não há nada. Bom, vou comer meu bolo ou não é bolo? Ok. Vou chamar Grace e vou trocar os pratos. Ah, funcionou. Eu vou comer primeiro. Venha cá, meu docinho. Oh, meu Deus. Isso é um peixe de verdade. Oh, pensou? Olha só. Aqui é o bolo. Morango com chantilly é perfeito. Bom, mas aqui acabou. Ah, esse peixe. Nossa, eu vou jogar pra fora. Ih, vamos lá. Ai. Minha nossa. Isso não. Vai embora. Acho que passou. O quê? Quanto eu posso? Acho que fritou e parou de cheirar. Tudo bem, deixa eu provar. Hum, isso é bem gostoso. Uau, olha só. Ganhamos máquinas fotográficas. E qual é de verdade? Vamos provar juntos. Uau. Que gostoso. Legal. Hum, eu tenho bolo. Lambendo dedos. Ei, que isso? Oh, não consigo parar. Nossa, eu até tenho aqui a foto. Legal. Quentin, você come tão engraçado. Você deveria se ver de fora. O quê? O que é isso? Alguém ficou, porquinho. Devolve pra mim. Não, isso é meu. Oh, não. Alguém me ajuda. Nossa, aqui. Ai, Flash. Acho que acabou. Acho que a máquina enlouqueceu. Grace, onde você tá? Ah, não tô te vendo. Estou aqui. E você? Oh, cinema. Hum. Então, vamos fazer juntos. Um, dois, três. Pronto. Eu tenho o bolo. Com o recheio perfeito. Tá na hora de colocar um pedacinho. Ah, sim. Nossa, tô salivando aqui. Olha que lindo. Isso é muito legal. Tô muito feliz. Nossa, de enlouquecer. Legal. Ei, que isso? Oh, meu dedo ficou preso. Olha só, melancia. Oh, eu consigo fazer isso. Que ideia. Oh, eu posso recortar aqui. Oh, eu sou um gênio. Olha, melancia tão legal. Ah, eu mordi. Nossa. Você tá rindo, né, Grace? Agora eu vou rir também. Ah, não. Minha maquiagem. Funciono com você. Uau, isso é coisa. Adoro esse seriado. E qual é de verdade? Vamos ver quem vai comer. Isso vai ser você. Bom, espero que eu tenha. Ah, que isso? Nossa, a coisa de verdade tá aqui. Nossa, doeu. Desculpe. Eu pensei que você é comestível. Então, vamos comer. Parece apetitoso. E esse lacinho também é comestível? Ok. Oh, de enlouquecer. A coisa tá enlouquecendo. Preciso salvar Quentin. Oh, ideia. Eu tenho aqui lacinho. O quê? Olá. Sim, eu vou ser sua esposa. Isso é estranho, mas tudo bem. Nossa, olha só que máquina legal. Sim, e eu tenho controle remoto. Então, isso é de verdade. Ah, sempre sonhei com esse carro. Agora posso fazer. Vamos lá. Olá, lindona. Ah, a máquina tá aqui. Carros. O que que você fez, Quentin? Desculpe. Eu fiquei sonhando. Olha só, você estragou meu bolo. Vou chamar polícia. Alô, aqui. Olá, o que que aconteceu? Olha só, Quentin entrou aqui. Bom, então você aumentou a velocidade. Vamos lá, senhor. Ok, meu bolo dá pra comer. Deixa eu provar. Legal. Posso pegar um pedaço? Esse? Não. Gostam de brincadeiras? Então, dá like e se inscreve no nosso canal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.